Ok pessoal, portanto, hoje cheguei a nível 40, tenho já para aí 500 wins e provavelmente o dobro das defeats e então vou tentar mostrar-vos a evolução, obviamente, a evolução porque vai ser interessante Portanto, eu podia levar o mesmo boneco, mas tu veja ali muitos... não sei, eu gostava mesmo de levar o Earthshaker, eu gosto bem deste Este game é muito difícil de jogar, este game não sei jogar, e foi aquele que eu levei, isto também tinha piada para mostrar mesmo em comparação com o outro Mas é tal coisa ou outro, já tem o Earthshaker, o que é que eu vou levar? O que a gente precisa? Oh, oh, o outro mudou, quer dizer que eu posso levar este Yes, yes Earthshakers, e eles têm um Meeple, espete um ultimate no meio do Meeple Ok, agora falando a sério, pá, tenho certeza que isto vai querer melhor Não vou levar, não vou levar aquela violação que levei, o meu anjo não vai ficar a sangrar como ficou Mas pronto, lá está, tudo pode acontecer Isto deve-se chegar, é um boneco mesmo feio Lá aqui, Ganda Pro, a dar words ao pessoal Ok, eu vou com o top Com a Mirana Temos aqui o Super O.D. O O.D. que começa com um Magic Stick O O.D. vai contra quem? O O.D. vai contra um Razer Ok, pronto, cada um na sua, não é? Ahm, depois em baixo temos o Super Dragonite, o Pokémon Aqui temos este Cabeça de Alho Xoxo Claro que a Runa... Ai, eu estou a ligar Ou mesmo Eu estou a ligar, onde é que é? Este jogo já sei que vai correr bem, não é? Ok, já desliguei tudo o que tinha ligado Agora, é assim, vamos lá ver o que é que a Mirana aprendeu A Mirana aprendeu o sal, portanto isto não vale bem a pena Sim Estava a fazer Engage, não é? Basa e Tremble O que o diabo? Mova-a Ok Já está Já está Tão fácil Isso aqui é super valioso Boa trabalho Boa trabalho Ok, já usou o pot Ok, vamos lá guardar, deixa estar agora aqui um bocadito Vamos lá guardar, deixa estar agora aqui um bocadito Vamos lá guardar? Fischer Boa 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 E pronto, é isto de 40 níveis no Dota Levam Oh well, soz Portanto, a gente tem que ter cuidado com estes gais Que estes gais daqui um bocadinho chateiam-se com a gente Depois a gente leva no cu Arma Não, porquê que tens-me a farmar? Ele também é, mas... Ai... Man, a sério, o que é que... Oh merda Tão que estes ganhando Ainda que tais Hum, veja a mão Sim Tanho que estava com frio Não me julgues mãe Eu podia comprar um scroll Não é nada Rando Ah, yeah Razor's coming, Razor's coming Ok, toda a gente está viva Bom trabalho Ok, a minha colega foi arrancar Vamos ver a seta A terra muda sob os meus pés Não há seta Será que vai haver seta? Não mudou seta Vê seta agora Ei, a seta acertou Este gajo vai morrer? Será que este gajo... Ah 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 Então O Razor não... Ah Jesus Cimei-me aqui, pá Percebi se o Razor já tinha feito aquela esferazinha que ele faz Ou se só não lhe apeteceu Acho que a 10 de vida é o que ele quer fazer é só cada na outra Sim Se eu não tenho Ords E vou levar no cu Sim. Tudo meu. Estou sob ataque. Sim. Estou em ato. Estou em ato. Sim. Estou em ato. Estou em ato. Aqui eu venho. Estou em ato. Olha, olha, olha. O que vai acontecer ai? Tudo fixe com vocês. Não tá pessoal? É que eu não quero levar no cu. Sim, verdade. A torre dos inimigos foi denunciada. Oh, meu Deus. Que tunnel vision. Um pouco de pence. O que vai acontecer ai? 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 Já estou a chegar pessoal. Já estou a chegar pessoal. Depois há alguém que lá vá. Sim. Aqui eu tenho que popar para a blink dagger. Sim. Um arp shaker sem blink dagger. Não é nada. Ai 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 ai, ai há lago. É que querias tomar um bocadito mais de tempo do que eu imaginava. Blink. Oh, sim. Eu vou ganhar um assist, acho eu, acho que ganhei um assist com isto Porquê que allies disappear? Houve algum motivo? Ui! Isto me é deficiente Agora é que é fazer initiation que nem um loco Portanto é assim pessoal, as minhas habilidades, pronto, de vez em quando ainda faço merda Mas sei lá, acho que melhoraram bastante O que é coitada desta, onde até o nega ainda foi perseguida, meu Deus O que esse gajo vai morrer sem fazer ultimate? O que é que é que eu peguei? É ok, que é que eu peguei, meu Deus Que é isso? O que é isso? Vamos embora? Não? Bem, ela está viva, worth it. Ah Capitano, voltando aqui a descrever a situação do jogo, estamos a ganhar né, por muitos. Se formos ver, torceis 3, portanto aqui os 2 suportes, eu e o Super Witch Doctor, somos os grandes kill stealers da equipa. A Mirana, coitada, 11 assist só tem 2 kills, o Outworld Devourer está fortíssimo. O Dragon Knight, pronto, está ainda na cena dele né, o semi-carry, também não se pode estar à espera que esteja a fazer milhões de pontuação. Já estes minutos de jogo. Como o jogo está a correr muito bem, o nosso amigo já comprou o mecanismo, e nós já comprámos os drums. Vamos comprar... Point Booster. E vamos fazer um H-Nims, que é só mesmo para o fan. E o Tide não tem nenhuma assist, foda-se. E o Tide não tem uma assistência de uma escolha. E o Tide não está a aprovação. Então tem isso que, pôs. E a outra morte. E o Tide não tem uma violência. Ele tem uma non-se sort em uma... Qualquer um H-Nims. E o Tide não tem uma estrada. E o Tide? E a outra morte. Este oudio ta a cagar um... Ehehehe 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 Porra Os 25 minutos Ter isto Muta bem Oh Estes gajos já estão... Já... Pronto, está bem Isto está bagagem né Também Não o vou reportar Mas tipo Nunca se desiste Eu digo isto nem Sou sempre a primeira pessoa a desistir do jogo Aham Mas vá Vai coitado Ui Hehehehe Ele vai morrer Ele vai morrer Hehehehe Ehehehe Fui jo Ai Porquê que ela parou ali Ai Porquê que ela parou ali Cuidado Cuidado É Não está pronto De conseguir virar um jogo sozinho Aham A voz dele É brutal É mesmo É mesmo deep É mesmo Let's roll Like a bull Eu nem consigo fazer isto Ok, eles já estão a matar o burro Coitados Será que ela entende que está ali a tancar a torre? Hehehehe 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 Wow Eu fiquei com nenhuma kill E não fucking kills Bem GG Deve ser para quem eles pedem comento Deve ser para quem eles pedem comento Deve ser para quem eles pedem comento Devem achar Só para o facto de pedirem já faz com que não E depois escrevem easy Ah pá Cânceres do Dota Ah Miss bem GG